Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui na nossa série de The Crew... Nossa, quase me atrapalhei pra falar. Enfim, galera, temos aqui uma última missão. Eu não sei se vai mudar alguma coisa depois dessa, porém é a última que a gente tem disponível, tá? Então vamos lá fazer ela. Ela se chama A Toca do Coelho. Vamos parar aqui. E é isso aí, galera. Eu acho que a gente vai conseguir fazer de boa com o nosso carro. E bora lá. Toca do coelho. Ah, é com o carro Street, né? Tá certo. Então vamos aí com o nosso Challenger. Carro insano. E vamos lá. Beleza, galera. Galera, vocês pediram e eu vou jogar um pouquinho mais em primeira pessoa, tá? Bom, pra quem tá acompanhando a série sabe quem que é o cara que a gente tá seguindo. O cara que anda mentindo aí pra gente, beleza? Então bora lá. Opa, entrei com velocidade aqui. Quebrando tudo, mas tranquilão. Vamos virar aqui. Poxa. Nossa, já tá uma travada no jogo, velho. Agora lascou tudo, né? Eu perdi muita velocidade aqui. Eu acho que... Nossa, tinha um cara bugadão ali. Eu perdi muita velocidade, mas ainda assim vai dar pra completar a missão, creio eu. Vamos lá. Testando um pouco aqui em primeira pessoa. Confesso que eu prefiro muito mais jogar em primeira pessoa, em terceira pessoa, aliás. Que eu acho mais fácil, mas variar sempre é bom, né? Pra cá mesmo. Ah, táxi. Usar o Nitro aqui pra tentar retomar a velocidade perdida nas colisões pelo caminho. Beleza. Galera, vocês que assistem a série de The Crew provavelmente são pessoas que gostam de jogos de carro, né? E eu queria perguntar pra vocês... Eita! Ó, vai, vai conversando, vai. Caraca, velho. Você pode deixar em qualquer momento. Eu me perdi totalmente, galera. Nossa senhora. Vamos tentar de novo. Me perdi totalmente ali do caminho, fui falar. Enfim, galera, vou reiniciar a missão, mas de boa, eu vou continuar conversando aqui com vocês, tá? Eu queria perguntar a vocês que assistem os vídeos de The Crew. Vocês provavelmente gostam de jogos de carro. Eu queria perguntar pra vocês se tem algum outro jogo de carro, tá? Que vocês gostariam de ver série. Uma série que eu quero fazer muito em um futuro não tão distante é uma série do jogo Forza Horizon 2, tá? Então, falem aí se seria legal, se vocês curtiriam isso, tá? Eu não tenho Xbox One, mas eu pretendo comprar muito em breve, tá? Pra jogar jogos como Forza Horizon 2, Forza 5 também, que é um jogo muito legal, dentre outros, tá? Bom, vamos prestar atenção na corrida. Agora eu já tô um pouquinho melhor do que na primeira, pelo menos ainda não colidi. E bora lá. Nossa senhora, já era as bicicletas ali, velho. Vamos lá. Essa missão eu vou fazer toda em primeira pessoa, velho. Isso aqui é um desafio pra mim mesmo. Boa. Talvez eu tenha que frear um pouco mais. Ó, talvez eu poderia cortar caminho por ali, galera, indo reto. Mas eu não sei se daria, então. É melhor não arriscar, né? Tá, eu vou ter que virar aqui mesmo. Caraca, velho. Nossa, coitado das pessoas ali. Vamos. Nossa, muito lento, velho. Muito lento eu tô. Vamos lá. Tudo 3 segundos, 5 segundos. Que que é isso? Que vergonha é essa? Quase que eu virei no lugar errado. Caraca. Que sufoco que eu tô passando. Essa missão não era pra ser difícil, velho. Isso que me indigna. Vamos, cara. Virou. Beleza. Acho que eu tô começando a ganhar um pouco de vantagem novamente aqui. Beleza. Cadê esse Harry? Cadê? Dá pra perceber o quanto eu fico bem mais perdido em primeira pessoa, né, galera? É bem mais difícil pra mim. Vamos lá. Chegada é ali. Será que a gente vai descobrir algo agora? Tomara, né? Chegamos. Chegada é ali. 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 Passa na história agora. Você deveria me dizer. Eu sei, eu estou desculpa. Então, o que aconteceu? Preciso colocar o Harry em um pedaço? Ele, na verdade, gostou disso, mas você não precisa se preocupar com o Harry. Ele está ajudando com um amigo de família, coisas pessoais, nada que compromete a missão. Você deve estar certo, Alex. Como as coisas estão lá? Estamos perto. Um par de mais escolas e eu vou estar direto com o Brás 510. Então eu tenho minha ação. E aí, eu vou ter que ir até lá mesmo. Não vai ter jeito. Bora lá então, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que correr mesmo com o Challenger. Alguns B6 estão vindo para a cidade amanhã para ganhar dinheiro. Nós estamos perdendo como 20 bilhões. Relaxa, cara. Nós vamos ganhar de volta. Beleza, vamos lá então. Vamos chegar lá o mais rápido possível para não perder tempo. Nossa, velho. Cada coisa que eu faço, vou te contar, viu. Beleza, vamos virar aqui à direita. Nossa, de novo, cara. Ah, e o pessoal aí também me passou algumas dicas, galera, das Challenges que a gente pega no caminho. Em especial aquela que a gente tem que ficar na linha, né? Vocês me falaram que não precisa de velocidade. Isso é verdade. Na verdade, quanto mais rápido você está, mais tempo você consegue permanecer na linha. Mas é mais difícil, então... Agradeço aí todas as dicas que vocês passam. Realmente tudo é válido para mim. Vamos lá. E sim, eu leio os comentários, tá? Fiquem tranquilos que eu leio. Ó, isso é de velocidade, ó. Nossa, quanto táxi, mano. Caramba. Meu Deus! Ah, eu queria acompanhar o cara de ouro ali. Droga, não vai dar. Vai dar para pegar prata, talvez. Não! Não deu para pegar prata. Mas de boa. Vamos equipar essa parada no carro. Eita! O que houve? Eu entrei? Ah, fala sério, velho. Coloquei para fazer de novo, sem querer, galera. Bom, vamos lá então. Numa dessa a gente consegue agora. Ah, só que não, né? Capaz eu nem consegui o bronze agora, do jeito que eu bati aqui. Mas de boa, vamos lá. Nossa, eu nem estava prestando atenção na corrida mais. Nem bronze eu não consegui, velho. Ah, dane-se. Deixa para lá, outra hora a gente faz isso daí. Olha o carrão tunado do cara aqui, velho. Olha o carrão tunado do cara aqui, velho. Olha, tentou me rodar. Mas olha só que criminoso. Beleza, galera. Puxa vida, velho. Estou tentando entrar na missão. Que isso, mano? Nossa, velho. Tem cada um que eu vou te contar, viu? Ah, sai para lá, mano. Cara chato, meu. Vai, vai, vai reto aí, ó. Falou! E aí? Vou entrar na missão aqui, ó. Falou para você. Não, cooperativo não, velho. Entrei errado ainda. Solo. Falou. É isso aí, galera. Vença ou racha? Tudo ou nada é o nome da missão. E bora lá. Vamos ver o que vai rolar aqui em Nova York. Essa corrida é a nossa última chance de voltar esse dinheiro. Se você não ganha, nós estamos todos feitos. Mas não tem pressão, não. O louco. Pressão total temos que ganhar, nem que seja a última coisa que a gente faça na vida. Tem um Camaro antigão ali para correr com a gente. Tem um Mini Cooper e uma Dodge Ram, se não me engano. Sei lá se é isso. Vamos lá. Nem é a Dodge Ram. Sei lá que carro que é. Vamos lá, galera. Nossa obrigação é vencer isso daqui. Vamos vim por aqui. Vamos vim por aqui. Tá, não freiei mesmo. O que importa é pegar a primeira posição. Nossa, são 15 checkpoints e o primeiro está extremamente longe, cara. Nossa, não se perde, mano. Não faz isso, não faz isso. Olha o Camaro. É um Camaro? É um Camaro, galera. É um Impala. Sei lá. Eu acho que é Impala. Opa. Veio pausando sem querer. Beleza. Estou liderando. Beleza. Temos aqui uma leve curva para a esquerda. Leve nada, velho. É pesada mesmo. Vamos lá. Eu ia retomar, mas não precisou. Bobeei. Maravilha. Os caras estão na cola, pessoal. Não dá para dar bobeira aqui, hein. Beleza. Entrei certinho. Calma. Nossa, é bem estreita a parada aqui, hein. Já foram 5 checkpoints. 6. Não. 7. Maravilha. Lembrando, pessoal, que em breve teremos novos tuning de carros, tá? E eu vou gravar sim. Vou gastar um pouco desse nitro que está sobrando. Meu Deus. Não, cara. Olha o Cooper, mano. Você está perdendo! Calma, velho. Calma que eu vou ganhar. Esse Mini Cooper não vai ganhar de mim, mano. Sai daí, seu insano. Boa. Estou indo primeiro, cara. Calma que aqui é tenso, maluco. Falta pouquíssimo. Minha barra de nitro está cheia, mas eu vou aguardar para o final, galera. Isso é isso. Tudo vem abaixo disso. Está chegado? Olha lá já. Vamos acelerar, então. Uou! Conseguimos! Aê! Missão concluída, galera. Conseguimos. Olha só. Nível 22 já. Muito bom. Medalha de bronze. A gente não foi tão bem assim, mas ganhamos parte de caixa de câmbio. Maravilha. Vamos ver o que vai rolar agora. Voltando ao modo livre. Então, isso deveria cobrir o dinheiro, certo? Certo, sim! Você salvou minha ass, garoto. Agora temos que encontrar o diabo que roube o dinheiro e lhe dar o especial de Eric Su. Sim. Bem, eu vou deixar essa parte para você. Não é. É... Tanto legal. Está bem, as caras deixando. Vamos, não é, não é? Vamos, não é. Vamos, não é? Vamos, não é. Vamos, não é! Ela é a doutora desse traidor que nos passava. A Dillandero... Algo assim. Eu não sei. Você encontrou-a? Não ainda, mas eu tenho certeza que vai. Deixe-me saber se você ouve algo. Tenha certeza de que faça isso. O que vai rolar pela frente? Eita, perseguição. Enfim, galera, isso daí a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe um like favorito para apoiar bastante a nossa série de The Crew, que é um jogo que eu estou curtindo bastante, beleza? Consegui fugir com sucesso. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!